Oi, hamburgueros! Eu sou a Juliana, o Paulo tá pelado tomando banho. Eu acabei de chegar de viagem, quer dizer, eu cheguei ontem à noite, eu tava guardando as coisas e eu vi que tinha coisas muito legais. Eu falei, por que não gravar um vídeo de comprinhas? Perguntei lá no Instagram, se você não segue, segue lá e ativa o sininho, tá? Porque o Instagram fica sumindo com os conteúdos, tanto que teve gente que perdeu a nossa viagem. Nesse momento, a gente tá preparando a nova temporada de viagens que foi pra Holanda. Foi muito legal, muito divertido. Quem acompanhou no Instagram viu. Estamos agora finalizando, acho que só faltou mais um vídeo da Espanha. Temos muitas compras! Falou a Juliana que respondeu assim, o que você vai comprar? Não é uma viagem de compras. Mentiroso! Sim, gente, eu virei a chacota do pedaço com essa história de não é uma viagem de compras. Mas acabou que assim, comprei umas coisinhas, né? Eu não podia deixar de comprar. Tá aqui minhas malas que eu acabei de desfazer. Não é público das malas, apesar de eu ter feito público das malas, esse vídeo não é público das malas. Tudo baratinho, da Primark. Ou Primark, como vocês podem querer falar, ó. Caixa com 30 canetas de gel, tanto normal quanto com glitter, 4 euros. Eu vou fazer um vídeo bem básico, tá, gente? Isso tudo aqui, ó, foi maquiagem que eu comprei lá na Primark. Eu já usei maquiagem da Primark, da outra viagem de Barcelona. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Achei muito legais as coisas. Delineadores por 2 euros. Double Take Liner Duo. Ele tem aquele de carimbo e o ponta fininha, tá? 2 euros cada um, ó. 2 euros. Isso. Tem um que foi 3. 3. 1,50. Qual o nome disso? É... Tô gringa. Tô lembrando em inglês, não tô lembrando em português. É... Corretivo. Esse daqui é base stick. Esse aqui custou 3 euros, ó. A maquiagem deles é boazinha. Ah, igual da Dior. Não, não é, né, meu amor? E é 3 euros, né? Não foi 30 euros, 40 euros. Esse aqui eu comprei vários. Vou dar até um pra minha irmã. Que ele é um gloss... Não é gloss. Ele é um batom com um brilhinho a mais. E custou 2,50 de euros. Olha que embalagem linda, gente. Bonito pra caramba, né? Ninguém quis que foi 2,50 de euros, né? Comprei esse Lip Elixir. 2,50. Ele é um gloss. Mas ele é um gloss que deixa a boca muito bonita. Você bota por cima do batom. Mais delineador, né? Porque foi barato. Esse aqui eu nem usei ainda. Vi lá, achei bonito. Lash Serum. É pra cílios. É um serum pra cílios e custava 3,50. Achei bonito, também comprei. Aí, eu não sei se vocês sabem. Eu tinha um boné todo preto que eu comprei na Primark de Barcelona. E aí eu perdi o boné. Eu perdi o boné num cicomo. Na vida, aqui no Rio mesmo. Eu e a Magna deslouqueciam procurando o boné. Ele tinha custado só 3 euros, mas eu amava aquele boné. Então eu fui eu passear. Gente, não repara o fundo não, que o meu quarto ainda está ficando pronto, tá? Então tem tudo pela metade. Eu e o cabelo molhado, porque ainda não vou sair pra gravar. Aí eu andei, andei, andei lá na Primark e achei um todo verde. Achei bonito. 3 euros. 3 euros apenas. Bonito, né? Achei bem bonito. Aí, pô, a gente tava andando andando e vi um cinza. Não achei o preto ainda. Cinza. Lindo, meio de moletom. Achei maravilhoso. Outrozinho, gente. Escrito Amsterdam. Na hora de ir embora, achei o preto. Todo preto. Porque o boné todo preto, ele compõe o look. Eu amo o boné. Amo o boné. Boné pra mim combina com tudo. Só falta eu ir no casamento das pessoas usando o boné. Amo. Sempre amei. Shortinho de 3 eurinho. 2,50, aliás. Olha que bonitinho. Feliz de ficar em casa. De atender o delivery. Fala aí. Esse aqui é um Toffee. Toffias, o nome. Custou 1 euro. Olha que legal. É chocolate com tipo uma bala Toffee dentro. Legal, né? Esse daqui é 1 euro. Essa bala é muito boa, gente. Muito legal. E, gente, quase não vai ter edição, tá? Porque é só pra mostrar as comprinhas mesmo, pra eu guardar tudo. Essa aqui é edição limitada. É um M&M's de brownie. Hum! Do jeito que a gente gosta. M&M's! Caramelo salgado. Esse é maravilhoso. Vou assistir série comendo. Agora, isso aqui é muito legal. Foi numa loja. Uma loja de uma cidade que vocês ainda vão ver. Uma loja que eu não sei falar o nome. Acho que eu nunca aprenderia a falar o nome. Porque os nomes iolandeses... Sacanagem. Os nomes iolandês são muito difíceis. Custou 2 euros. Olha que legal. Olhando assim, ó. Bobeira, né? Mas você coloca atrás, na roda da bicicleta. Quando a bicicleta anda à noite, ela fica assim, ó. Acesa. Comprei pro Eric e pro Henrique. Acho que eles vão amar. Comprei vários body splash de 2,50. Lá da Primark. Eu comprei muitas bombas pra banho. Depois que eu me toquei, que eu não expliquei o que era bomba pra banho. Na minha inocência, achei que todo mundo sabia, mas não sabia. Ah, Juliana, porque você tem banheira. A gente tem banheira há três meses. Mas eu sabia. Eu sabia, porque eu sempre amei esse assunto banheira. Nem tudo que é pra banho faz espuma. Então, tem espuma para banho, né? Que vai fazer espuma. Mas também tem o jeito certo de fazer. Porque se você não tiver uma banheira de hidro, tem que saber o jeito certo. Além de espuma para banho, você tem sais de banho. Que não dá espuma nenhuma, mas dá cheiro bom. E você tem bombas de banho. Bombas de banho é como se fosse um sorrisal. Um eno. Que você vai jogar e vai fazer. Vai ficar, tipo, saindo gás, entendeu? Mas não é gás. E é sempre muito cheiroso. O problema é que algumas manchas a banheira. Tem aquela loja Lush. Acho que tinha aqui no Brasil. Acho que deve ter em São Paulo ainda. Tem muito nos Estados Unidos e na Europa. Eu já comprei, já manchei uma banheira lá em Las Vegas. Espero que eles tenham tirado aquilo. Porque pelo menos não me cobraram. Aí eu comprei várias bombas de banho lá na Primark. 1,50, 2 euros. Olha que linda. Tudo colorido. Aí fica a espuma daquela cor efervescendo no banho. Coisa linda de se ver. Tem até de boquinha, ó. Comprei muitas. Muitas. Esse sabonete líquido de banho. Ele é de manga com pêssego. Caraca, que cheiro maravilhoso. Esse aqui foi 1,50 só. Comprei pra minha mãe e pra Magda. Tinha que ter comprado pra mim também. Dois bonés por 3 euros. Que eu comprei pro Eric e pro Henrique. É, o laranja. Todo laranja. Ah, não. É todo laranja não. Tem o New York aqui. E tem esse aqui. Comprei pro Eric e Henrique que eles gostam. Essa aqui é da Magda. Mas vou mostrar pra vocês porque ela não levou ainda. É, três pares de meia por 3,50. Pra usar com sapatilha. Uma meia calça de estrelinha. Por apenas 2 euros. É, pra tênis. Esse aqui é o esporte. Quando vocês comprarem esse tipo de meia... Ah, Juliana, no Brasil tem. Eu conversei sobre isso com vocês. Tem, mas não é igual. Porque eu caí na lábia. Comentaram aqui. Não, na Lu, foi igual. Fui na Lu, porque não era igual. Não, a gente não sei de onde era igual. Da Marisa é igual. Da Renner é igual. Não, não é. Não é. Não é. Você tem que comprar na gringa. Porque senão não tem. E essas são muito boas. Muito maravilhosas. Então eu comprei agora uma Clarida. 4 euros. 1, 2, 3, 4, 5 pares. Nos Estados Unidos é mais barato ainda, tá? Mas eu comprei porque era o que tinha. Outro daquele. Outro boas flash. Bolhas de sabão. Esse é pra Isabela e pra Duda. 1,50. Mais meinhas. Essa aqui é pra usar com sapatilha. Sapatilha não. É tênis. 3,50. Essa vem em 3. E aí, o que acontece? A da Lupo sai do pé. A da Minissot é feita pros pés das orientais, que são pequenos. Não são pezão como o meu, que é 38, bico largo. Sacanagem. Quem acompanhou a gente no Dia do Rei? Comenta aqui embaixo. Dia do Rei. Era aniversário do Rei da Holanda. E teve uma festa muito legal. Como se fosse um carnaval, só que sem muita pegação. Era um carnaval só de gente doida, mas não tinha pegação. Não vi ninguém se atracando com nada disso, não. Muita gente vai se vestir na rua, né? Igual o carnaval daqui. Mas foi muito legal. Aí eu comprei uma blusa do Dia do Rei para o Eric e o Henrique. Outra para a Bela. E comprei essa blusinha aqui de Amsterdã. Cada uma foi, acho que 8 euros. Ó, bicicleta. Porque em Amsterdã as pessoas... Lá tem mais bicicleta do que ser humano, que é de Amsterdã. Vocês acreditam? A média é de 3 bicicletas por pessoa. A balinha da minha mãe de novo. Já foi um saco. Agora outro saco. Isso que eu falei não, não é uma viagem de compras. Mais um saco. Chupofo! Comprei do mercado esse aqui. Para todo mundo aqui de casa experimentar. Amor, atende aí, por favor! Paulo Henrique, não atende. Pequena pausa no vídeo, gente. Porque eu esqueci de mostrar para vocês os meus óculos de 3 eurinhos que eu comprei. Gatinho. Lembrando que gatinho tem um grande problema, tá? Às vezes você vai comprar um gatinho, achando que é de boas pela internet. Só que o gatinho vai ficar curto. Curto não, estreito para o rosto. Esse daqui tem um tamanho ótimo. Esses óculos aqui que eu comprei para dar também. Esse daqui é o meu gatinho. Tá sujo porque eu fui para a festa com ele. Fiquei muito... Nem bebo. Uma parecia que eu tinha bebido. Esse daqui é para o Eric e para o Henrique. Acho que esse aqui foi dois, eu acho. Pausa de novo, gente. Esqueci de mostrar para vocês um queijo que eu comprei por 2,19 euros. Cheddar inglês. Maravilhoso. É isso aí, gente. Paulo não atendeu, ninguém atendeu. Uma blusa de 1,50. Gente, eu estava em Amsterdã e comprei uma blusa escrito Los Angeles. Porque era 1,50. De pijama lindo, maravilhoso. Tô precisando de pijama mesmo. Essa camisola, eu comprei, achei ela maravilhosa. Ela não era tão barata. 11 euros. Então dá mais ou menos uns 60 pilas, assim. Mas ela é enorme, ó. É uma blusa gigantesca de você ficar em casa do Pato Donald. Comprei uma para mim e uma de aniversário para minha irmã. Olha que legal. Escova de dente que acende da Patrulha Canina. Vai, vai, vai. Mais meia, né? Porque eu amo meia. Já falei para vocês que eu testei todas e nenhuma era melhor do que essa. Mais uma Patrulha Canina, porque eu tenho gêmeos. Mais bomba de banho, né? Esse short aqui estava muito barato. Estava 1 euro. Gente, tem um short de 1 euro. A pessoa tem que comprar. Nem que ela não vá usar. Ó. Como eu tenho a bunda grande, comprei um grandão logo. Olha o que eu trouxe. Sabe o que que é isso? Maionese. Eu vi nas barraquinhas. Barraquinha de cachorro quente, podrão e tal. A galera usava esse tal de Gold's Glory. Gold's Glory. Aí usavam essa. Eu fui no mercado e comprei. Gente, eu trouxe simplesmente 850 ml de maionese direto. Do Paulo preocupado com a peso da mala. Sim. E foi só, acho que, 3 euros. 3 euros isso tudo aqui. É maravilhosa. A maionese é meio adocicada. Muito gostosa mesmo. Trouxe também de recordação a peruca da Festa do Rei. E claro, gente. Não podia deixar de trazer o chapéu da Festa do Rei pra cá, né? Depois de tantas histórias, quem acompanhou no Instagram ficou como chocado. E se vocês estão perguntando pelo pato, ele está aqui. Ele veio. E conto pra vocês que ele já tomou um banho de banheira. É um pato gigante. Olha o tamanho do pato. Ele vai ficar na decoração da casa. Queira o Guilherme Ornou. Certo? Aí os meninos botaram lá no banho e tal. Não era pra botar, mas botaram. E se vocês gostaram do meu vídeo de comprinha, gente, se inscreve no canal. Porque agora sim vão vir os vídeos de viagem. Essa temporada da Holanda está imperdível. E eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam lá pelo Instagram. Eu vou ficando por aqui, porque agora eu vou gravar outro vídeo na rua. E até a próxima. Até a próxima. Até lá, gente. Tchau, tchau, tchau.